O que você está me seguindo? Eu? Ah, não. Que pena. A gente tem a noite toda? Praticamente. Você é casado? Casadíssimo. Eu sei que você tem uma mulher, filho pequeno. Será que eu vou mostrar a bola pra você não ver? Aquela amiga da Rita. A Silvia. Lembra dela? Não. Deixa eu rolar. Vou ficar chata. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. O que é? Você está louca? Está me assustando. Você comprou uma arma? Não, pra quê? Pra quê que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha. Nunca mais ouço procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela está fazendo aqui? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela? Eu só louco, eu vou cadar o dente dela que ela vai escolher e deixa comigo a cultura, hein? O que você está fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai desabar hoje. Eu acho que o mundo vai dar um jeito nela, quem 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 vai dar um jeito nela, quem